Agora reggae pra galera, valeu boy que zomba aí com a gente, o Alex Esse alô aqui eu vou dar agora, o que tá aqui embaixo agora Pessoal aqui da... Boy Cadeado, Damala, Boy Flávio, Colcão, Jorge, Maguão, Fred, Lombrado, Pantera, Orelha, Careca, Alex, Kimimi, Nego, Boy Um abraço a vocês, legal? Um abraço Também Ranilson Boy, Dingo, Duxo, Pimpão, Zelso, Osso, Fábio E também Beto Ciclone, Temário Boy Nuna, Carlinhos, Alderian E a galera da Vila, Boy Elio, Dennis, Davidson Meio, Boy Cabeça Também o Jefferson, o Li, o Bel, Fran, né? Valeu Também o Ricardo Vasco E o Boy Clécio aí com a gente Também com a gente, a galera de Boy Nova República Valeu, Tito, Cabeça Estúdio de gravações também, Bolinha Som Riscicléia, Boy Ana, Sueira, Flávia Assis Toda a galera, abração, vamos nessa Reggae pra galera Logo mais grafite em Macaíba Vai lá, Kelson, gravando Boy Pipinha Hércules, Estúdio JC Oh Lord, I'd like to know where she is now And she thinks about me, oh no, oh not Oh Lord, I wanna give a care of my love, my life, my heart And I miss her, ha 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 I wanna revive you right, oh but I try to forget me Be near me, darling, I miss you, darling Oh bring me, darling, your sweet kiss, darling Oh Lord, I wanna give a care of my love, my love, my life, my heart And I please her, my heart, my heart, my heart, my heart I wanna revive me right, oh man, try to forget me Be near me, darling, I miss you, darling Oh, bring it me, darling Your sweet tickets, darling I thought you were happy with me But I think I made a mistake Think about it, darling Am I right or wrong? Be near me, darling I miss you, darling Oh, bring it me, darling Your sweet tickets, darling Oh, cha Oh, cha-cha-cha-cha-cha-cha Oh, Lord Oh, cha-cha-cha-cha-cha-cha Oh, cha-cha-cha-cha-cha-cha Oh, cha Oh, cha Oh, cha I'd like to be the head Oh, cha Oh, cha I miss you, love, love of her Oh, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha I'd like to know where she's now And she thinks about me Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord I wanna give it her Oh, my love Oh, my life Oh, my heart Can I please her? Oh, ho, ho, ho I wanna revive me, right? Oh, must I try to forget her? Be near me, darling I miss you, darling Oh, bring me, darling Your sweet tickets, darling Oh, my love Oh, God Oh, shit Oh, cha Oh, cha Oh, cha I'd like to be the head Oh, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Confia aqui by me I miss you, darling Estúdio Magno, som gravando Valeu também, abraça o Genildo de Panamera Que está gravando, o Ricardo, som também O Benildo, valeu Benildo Chegou um pouco atrasado, hein Mais um grande abraço, o Benildo e o Hilton Song Que estão gravando pra galera Lá do boy do bar João Maria do Vasco, da Pátria também Valeu a galera, um abraço também Boy Balão, Perneta, Malha E também os manos, Alexandre e Adriana Também o Max Está com um novo visual aí Um abraço a você, também o Mauro E também o Beto Ciclone E o Eliseu E também o boy bola da Rua do Gás E o Júnior, a galera da Rua do Gás Um abraço, Júnior Valeu, Jalmy Valeu, Cleber Valeu, Boimito É, olha eu, olha eu, sim É, olha eu, olha eu, sim Olha eu aí, passeando no seu pensamento Olha eu aí, passeando no seu corpo só me desejar Pra que fingir? Fazer que não vim cá quando o céu me deseja Abre seu coração e venha que me beija Ah, se vou te amar Olha eu aí, isso é a emoção quando me ver passar Olha eu aí, no seu triste olhar quando me ver com alguém Pra que fingir? Fazer que não vim cá quando o céu me deseja Abre seu coração e venha que me beija Ah, se vou te amar Olha eu, olha eu, olha eu, sim Olha eu, olha eu, sim Olha eu aí, passeando no seu pensamento Olha eu aí, passeando no seu corpo só me desejar Pra que fingir? Fazer que não vim cá quando o céu me deseja Abre seu coração e venha que me beija Ah, se vou te amar Olha eu, olha eu, olha eu, sim Olha eu, olha eu, sim Olha eu, olha eu, sim Olha eu aí, isso é a emoção quando me ver passar Olha eu aí, no seu triste olhar quando me ver com alguém Pra que fingir? Fazer que não vim cá quando o céu me deseja Abre seu coração e venha que me beija Ah, se vou te amar Olha eu, olha eu, olha eu, sim É, olha eu, olha eu, sim É, olha eu, olha eu, sim Olha eu, olha eu, sim Valeu galera, valeu um abraço Um abraço boy, Nequinho Galera do Pro Morar, né? E também marcando presença E agora esse alô que eu vou dar aqui Galera da danceteria Luiz Monteiro Um abraço a galera de Tábua Também Essa aí, né? É o estúdio Magnusson 100% Grafite Valeu boy Jarrão Boy Boca Sombra Paulinho E o dançarino Boy Val também E a senhora também A galera da Cidade Nova Principalmente o boy Gelson Valeu boy Gelson Um abraço a você Valeu boy Galego Valeu Célio Valeu Anderson Esparroso é a toda a galera Valeu Esparroso Vamos nessa Bipino Boy Bipino Boy Olá, Marcos Ufista Olá, Pai Bombeiro Gelson Fitas Hélio Som Hélio Fitas Nós de santo amor Quero te ver requebrado Botar pra quebrar Fazer aquela um erro Na dança do amor Quero te ver rebolar Seu corpo suave Só pra me enlouquecer Menina, se sair Se você gosta Que eu me enrospe com você Que eu te mate de prazer Menina, se sair Se você gosta De se remexer pra mim E ficar juntinho assim Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Igual pela fai na flor Oh, oh Oh, oh Delícia é o teu sabor Oh, oh Quero você é onde eu tô Oh, oh Delícia é o teu sabor Oh, oh Quero você é onde eu tô Vai lá, calando Vai, pipinha Pode o par É no fim do Zé Alex Na dança do amor Quero te ver Recolar Botar pra quebrar Fazer aquela um erro Na dança do amor Quero te ver Requebrar Botar pra suar Só pra me enlouquecer Menina, se sair Se você gosta Que eu me enrospe com você Eu te mate de prazer Menina, se sair Se você gosta De se remexer pra mim E ficar juntinho assim Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Igual a pena faz na flor Fazendo amor Fazendo amor Deus te ver Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Igual a pena faz na flor Oh, oh Delícia é o teu sabor Oh, oh Quero você é onde eu tô Oh, oh Delícia é o teu sabor Oh, oh Quero você é onde eu tô E a bocinha da galera Eu quero ver Uh Fala, Poxico Boi, Itamala Fala, Morei Boi, Mico Fala, Senhor de Mebre Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Voí, Chile Foí, Sheila Fazendo amor Fazendo amor Voí, Quela Voí, Clécio Fazendo amor Fazendo amor Voí, Willam Fazendo amor Fazendo amor Dançando, dançando o amor Fazendo amor, fazendo amor Igual a pena, faz na flor Fazendo amor, fazendo amor Dançando, dançando o amor Fazendo amor, fazendo amor Igual a pena, faz na flor Fazendo amor Valeu, Roberto! Foi fresh, foi me cast Os bad boys do paraíso Legal, vamos nessa Mais alô pra galera, mais alô, mais alô, mais alô Valeu a galera, aí também o Fábio Fabinho, Pipo, Sondes Tá com a gente, também ao Boy Camarão, Jefferson, Santarém E também a galera do Igapó Boy Negão, Enio, Ivan, Barbosa Finado, Mazinho e Boy Ciclone Nesse momento agora, a gente vai fazer o seguinte A gente vai tocar um parabéns A um fã nosso, ao Loura Alberto Tocar um parabéns para meu amigo Júnior Pombão, grande fã da banda Sempre acompanhando o nosso trabalho Está aniversariando E a gente toca um parabéns ao Júnior 21 anos de idade Valeu Júnior, parabéns Ó Siri também do Planalto Parabéns Vai lá, vai, Cocão Vai lá, Miquel Chico bateu no bode Bode bateu em Chico Chico apanhou do bode É, bode apanhou de Chico Quem afastou a briga Foi o bode pai de Chico Do seu nome estrangulico Me chama bode brico Levanta a sacote que lá vem o bode Corre, Chico Levanta a sacote que lá vem o bode Corre, Chico Oi, levanta a sacote que lá vem o bode Corre, Chico Levanta a sacote que lá vem o bode Corre, Chico Bola, Mundo Com topinho em tudo Vai buscar no fundo Sua vez Sua, Fifi Bola, Mundo Corre, Pé, Quero, Escudo Na fonte do absurdo Sua vez Sua, Fifi Chico Chico bateu no bode Bode bateu em Chico Chico apanhou do bode É, bode apanhou de Chico Quem apanhou a briga Foi o bode Pai de Chico Do seu nome estrangulico Me chama bode brico Levanta a sacote que lá vem o bode Corre, Chico Levanta a sacote que lá vem o bode Corre, Chico Oi, levanta a sacote que lá vem o bode Corre, Chico Levanta a sacote que lá vem o bode Corre, Chico Bola, Mundo O topinho em tudo Vai buscar no fundo Sua vez Sua, Fifi Bola, Mundo Do bode Quero escudo Na fonte do absurdo Sua vez Sua, Fifi Fala, Marley Fala, Marla Maçã Boa, Cabiá Bola, Mundo O topinho em tudo Vai buscar no fundo Sua vez Sua, Fifi Fala, Mundo Toma bem Quero escudo Na fonte do absurdo Sua vez Sua, Fifi Fala, Mundo O topinho em tudo Vai buscar no fundo Sua, Fifi Fala, Mundo Como bem Quero escudo Na fonte do absurdo Sua, Fifi O topinho em tudo O topinho em tudo O topinho em tudo Té, 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 doutu Té, té, tê, doutu Té, té, tê, doutu Té, tê, tê, doutu Rápido! Valeu, boi, Leandro Valeu, boi, Manteiga, boi, Vasco, boi, Claymilson Com a gente Johnny Melo também Valeu, também o Jefferson Esparroso, o Bebilo, o Guinho, o Bebilo Boi Também o Anderson E o Maciçe aí, grande fã da banda e o João Paulo, filho de Sparroso futuro e eterno fã da banda grafite, isso é hereditário né Sparroso, valeu valeu Cleber, valeu Boi, Chico meu irmão valeu Chico também o Carlos Boi Boi Didão, vai lá João Bola, pode dar o toque aí meu irmão Boi Cadeado é Defidas Carlos Son valeu Valdari Juru Son Obedenic, por favor que apareceu o palco, antes espere sobre a sua ausência a sua presença aqui, valeu Boi da Mala vamos nessa vamos com a nega, nega, vamos com a nega a índia valeu Boi Marcinho meu amigo Diogo eu fui perguntar pra ela meu amor se a dança da manivela ela tocou eu fui perguntar pra ela meu amor se a dança da manivela ela tocou dizendo que aqui tá quente assim tá frio, muito quente não é frio, aqui tá quente tá frio, muito quente tá frio pega no dedinho dela pega no joelho dela pega na gostinha dela sobe mais um pouquinho pega no rostinho dela pega no peitinho dela pega no umbigo dela eu fui perguntar pra ela meu amor meu amor meu amor se a dança da manivela ela tocou eu fui perguntar pra ela meu amor meu amor se a dança da manivela ela tocou dizendo que aqui tá quente assim tá frio, muito quente tá frio tá frio, aqui tá quente tá frio, muito quente tá frio pega no dedinho dela pega no joelho dela pega na gostinha dela sobe mais um pouquinho pega no rostinho dela pega no peitinho dela pega no umbigo dela sobe mais um pouquinho eu fui perguntar pra ela meu amor se a dança da manivela ela tocou eu fui perguntar pra ela meu amor se a dança da manivela ela tocou dizendo que aqui tá quente assim tá frio, muito quente tá frio, aqui tá quente tá frio, muito quente tá frio pega no dedinho dela pega no joelho dela pega na gostinha dela sobe mais um pouquinho pega no rostinho dela pega no peitinho dela pega no umbigo dela sobe mais um pouquinho dança da manivela dança da manivela bota, gira, gira, bota volta e meia sem parar au, 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 au nenê dizendo que aqui tá quente assim tá frio, muito quente tá frio, aqui tá quente tá frio, muito quente tá frio, muito quente tá frio, aqui tá quente tá frio, muito quente tá frio, aqui tá quente tá frio, muito quente tá frio Um abraço especial para os boys de Paraíba Ricardo Vasco Raíssa boy, espera um pouquinho Raíssa boy, boy, Rondelli Carlson Fitas Raíssa boy, Nequinho E a galera do Vasco Romeu Fitas Valeu Arnô Um abraço Arnô, meu amigo Arnô Um abração, valeu Três em um Fitas Valeu Titi Fiti, né? Aí com a gente Também A galera Da Lamboy, Dennis e Douglas Está com a gente aí Um abraço a vocês Também o Sérgio Sufista Boy Marcos David Berg Fofo Boy da Guerta Boy Pena Flávio Bala Beto Ciclone Sérgio Sufista Boy Vanildo E também A Negra Paulo Lurdinha Otácio Júnior Pocão Aciane Coruinha Otávio Goreta Valéria Mari Graça Um abraço a galera Que está com a gente, hein? Valeu também os Bad Boys Valeu Zéfson Boy de Satã E a galera do Paraíso Boy Vasco Ricardo Boy Também com a gente Ranilson Dinho Pipão Botucho Gelson Washington Beto Ciclone Fábio Temário Também a galera da Cidade Nova Boy Dinho Júnior Vai Zé Fábio Pelé Lulu Boy Nequinha Leandro Alexandre Carlos Toda a galera Um abração Valeu Max Madson E um alô para a Cidade Nova Ninho Boy Boy Cheão Boy Irã Boy Bombeiro Vai lá galera Da Santa Clara Vai lá Vai lá Boy Burra Preta Boy Gela Johnny Mery Nada mal Tira o terra Samba Não é nada mal Que legal É só entrar no clima E liberar geral Nada mal Tira o terra Samba Não é nada mal Que legal É só entrar no clima E liberar geral E vira minha chaneta inteira Oh 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 Vem da ladeira Vai levantar poeira Ah peteira e estripeira E vira minha chaneta inteira Oh 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 Vem da ladeira Vai levantar poeira Ah peteira e estripeira No grafite é assim Swing, swing Pra você, pra mim Eu sinto no corpo A razão de existir No samba e no samba Eu quero ficar Veio bem no grafite é assim Swing, swing Pra você, pra mim Eu sinto no corpo A razão de existir No samba e no samba Eu quero ficar Olha lá Nada mal Tira o terra Samba Não é nada mal Que legal É só entrar no clima E liberar geral Nada mal Tira o terra Samba Não é nada mal Que legal É só entrar no clima E liberar geral E vira minha chaneta inteira Oh 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 Vem da ladeira Vai levantar poeira Ah peteira e estripeira E vira minha chaneta inteira Oh 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 Vem da ladeira Vai levantar poeira Ah peteira e estripeira Veio bem no grafite é assim Swing, swing Pra você, pra mim Eu sinto no corpo A razão de existir No samba e no samba Eu quero ficar Veio bem no grafite é assim Swing, swing Pra você, pra mim Eu sinto no corpo A razão de existir No samba e no samba Eu quero ficar Olha lá Nada mal Tira o terra Samba Não é nada mal Que legal É só entrar no clima E liberar geral Nada mal Tira o terra Samba Não é nada mal Que legal É só entrar no clima E liberar geral Rai Rola foi maura Ficado fácil Nada mal Tira o terra Samba Não é nada mal Que legal É só entrar no clima E liberar geral Não é nada mal Não é nada mal Também Resumindo dia 12 No novo CDCS Na esperança Tem clube da massa O melhor dos bailes de Fortaleza Agora em Natal O único baile com DJ ao vivo Se antecipada no local Lá no CDCE A partir do dia 12 Próximo domingo Ricardo Vasco Ricardo Vasco Johnny Melri William Rosério Romildo Boy Judson Também o Boy Pipão Carlos Boy Fábio Pelé E também Carioca Também um A galera da Arriba Rosso Boy Negro O Rei da Pizza O Rei da Pizza 98 Alex Sapo Valeu Alex Um abraço a você Meu irmão Valeu Ok Mais tarde Estamos em Macaíba Johnny Melri Cadê o toque demais Esse cara aí Tá demais Valeu Esparroso Esparroso e companhia agora Vou de companhia Porque é toda a galera Que sempre acompanha o grafito Valeu Beto Ciclone Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a brigodar Se goze do provo Eu vou te lambuzar De água, de coco Bum, bum, bate, bum, bum Bigode do povo Vem aqui Te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui Te quero do meu lado Nossa mão já faz o seu sol Mas vem aqui Te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a brigodar De picote do povo Eu vou te lambuzar De água, de coco Bum, bum, bate, bum, bum De picote do povo Se eu te adoro assim Opa, vou fazer Você é seu namorado Se eu sou seu namorado Vem, vem, vem Que calor danado Vem, vem, vem Você é meu amor Te quero de novo, te ensino a fricotar Ficote do povo, eu vou te lambuzar De água, de coco, pum pum, bate pum pum Ficote do povo, vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado Nossa mão já vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor Se quero de novo, te ensino a fricotar Ficote do povo, eu vou te lambuzar De água, de coco, pum pum, bate pum pum Ficote do povo Opa, 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 cê tem fricota Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Sou seu namorado, vem, vem, que calor danado Vem, 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 vem Sou seu namorado, vem, vem Fica do danado, vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem, vem Me calor danado, vem, vem, vem Seu seu namorado vem, vem, fica aludanado, vem, vem, vem Seu seu namorado vem, vem, fica aludanado, vem, vem, vem Seu seu namorado vem, vem, fica aludanado, vem, vem, vem Valeu! Essa é uma fã... Olha, o rapaz de Boné Azul, esse aí, isso Ok, tá certo, tá em ordem já Valeu a segurança, tá em cima Valeu também, parabéns aí, Fafá, Silvan, Evandro, socorro, Ricardo, Boitão Um abraço, é... Também, socorro para Evandro Recado aqui romântico, mas o tempo tá curto E a gente não pode dar muito, tá legal? Valeu, Boi Moreira, Boi Chico Também o Alex Sapo, Alex Sapo, meu irmão Galera da Vila, legal? Valeu, Moreira Boi Galo também O Terto O Boizinho Me Cura, Dilma Toca Boi Lua, Alisson Boi Jusceler, Nilson Son gravando tudo Também, Boi Da Lua O Waldir, Silvia Valeu, Silvia Boi Luna Carlinhos e Alderian Valeu! Bipilo, meu irmão Você é sempre da gente, tá legal? Também o Boi Jarrão, Boca Sombra Paulinho, Dançarino Boi Val O Johnny Melri aí, que está com a gente O Boi Cobra O também Aqui, aqui Ricardo Vasco Valeu, Machiste também, meu irmão O Valdir E também chegou aqui o Regado Boi Colorido Boi Berg Boi Olhão Canudo Charuto A galera do 10 pelo Grafite Um abraço aí, valeu, tá legal? Valeu também os Gaviões do Rubro Negra Denis Davison Cabeça Boi Ney E Donizio Teixeira Galera Bobeirinha também, valeu, meu irmão Boi Peixe também Esse aí é da gente É o nosso peixe aí Valeu, Boi Lombrado Alex Tony Melri Valeu mais uma vez Vamos nessa galera Kelson Fitas e Canarson Daqui a pouquinho o Grafite em Macaíba Valeu Vamos nessa galera do Mereto Macarrão, Valderinho Nenê Galinha Dinho, Wilson Pira, Ivanildo Pé de Pano E Boi Índio Vai lá, galera Valeu, Boi Gela Bobeirinha Miqués Urra Preta Machiste O Calango Que está com a gente aí Está gravando também Valeu, Calango Também é o Boi Galego O Osso também O Boi Célio Mocegão Valeu, meu irmão Um abraço a você Por estar aqui com a gente Tá legal? Também é o Kleber Torreiro Meu amigo Boi Satã Valeu Também é o Anderson Aí com a gente Um abraço Flávio O Boi Cobra Também Valeu Um abraço Também Boi Pipão Boi Zé Para Fábio Boi também William Boi Fumaça Nelo Boi Boi Alan Nixon Tartaruga Negra E a namorada Esposa Do Nono Novo Amigo No Novo Isso aí, né? Nininha Valeu Um abração Tá legal? Também Boi Flávio Do Correio Que está com a gente Aqui por trás Um abraço também E o Marcos Fista Meu amigo Sparroso Hoje não está aqui, né? Está aí? Cadê Sparroso? Cadê? Aonde? Não está aí, né? Mas mesmo assim Um forte abraço Ao Sparroso Eu digo sempre assim Sparroso e companhia Porque o Sparroso É que puxa a galera Legal? Valeu Vamos nessa Fim de semana chegando E o coitado está no osso Mas acaba a adição Coloca o caderninho no bolso Apoio as fichas E corre por ilhão É o seu velho caderninho Telefone com o nome O número de monte de mulher E ele vai ligar pra todas Até conseguir chamar a gata Pra sair e dar um rolé 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ligou na minha cara Que tristeza Chamei ela de princesa Ela pensou Que postrote Que se dane É até melhor assim Eu vou ligar pra Dani Que ela clima de mim Oi, Danizinha Lembra do animal Depois ninguém Puxa o nome, tchau Deve estar com amnésia Vou pra letra E 12, bola, gato, meia, nove, bola, sete É a bola da vez Elizabeth Bete Diz as madrinha que ela é boa de Alô Alô, a Bete está Como não pode falar Ela tá um pouco assim Eu tô com medo, rapaz Que azar Liguei na hora errada A hora da refeição É uma hora sagrada Meu caderninho em telefone Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá na hora de molhar o gulho Eu tô no osso Mas eu não me canso Tá na hora de afogar o gulho Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá na hora de molhar o gulho Eu tô no osso Mas eu não me canso Tá na hora de afogar o gulho Letra F Quem na risca não é petisca Alô, é da casa da Francisca? Ela se mudou Nós somos delegados de Curitiba Que é o número? Há muito tempo Conheci a Dona Guta Com a coroa em chuta Como será que ela tá? Dona Guta, vou chamar Vovó, telefone Ei A ser melhor desligar Alô T, T, U, H, U, I, J Até agora eu não arrumbei uma gata L, M, N, O A cada letra que passei Eu me sinto mais só P, Q, R, S, O, F Socorro, já tô na letra X Meu caderninho em telefone Já está perto do P E eu tô longe do final feliz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tô na hora de molhar o bicho Eu tô no osso Mas eu não me canso Tá na hora de afogar o bicho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o bicho Eu tô no osso Mas eu não me canso Tá na hora de afogar o bicho Ainda falta a letra Z Mas acabaram as fichas O que é que eu vou fazer? Disque 7? Ah, qual é? Chega de conversa Que eu quero uma mulher Já sei, vou ligar com 02 O disco de informações Não há nada errado nisso Informações, Deus Aposto não Só queria informação Pode ser outra difícil Quem ia desculpar Mas o telefone Referente a esse nome Não consta no cadastro Vou ligar pra Zumira Mas nem adiante Ela nunca dá mole pra ninguém Mas se eu já levei um fora Do alfabeto inteiro Quer que tem Levar o nome dela também Alô Zumira Vai fazer o que hoje? Ah, não sei Vamos no cinema Quando esmola demais O sonho descobri Essa mina deve estar Com algum problema Chegando no local Que ela escolheu Não sei o que lá Do reino de Deus Olha o nome do filme Jesus Cristo é o Senhor É comédia Ai, irmã Deixa disso Minha grana Só vai dar pra te levar Pra ir rezar lá no motel Ah, relaxa, meu amor Ajoelou? Então vai ter que rezar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o bicho Eu tô no moço Mas eu não me canso Tá na hora de afogar o bicho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o bicho Eu tô no moço Mas eu não me canso Tá na hora de afogar o bicho Ah, exepitação do meu pica Cala a boca, mulher Tente fazer um canguru perneta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o bicho Eu tô no moço Mas eu não me canso Tá na hora de afogar o bicho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o bicho Então vai ter que rezar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o bicho Eu tô no moço Mas eu não me canso Tá na hora de afogar o bicho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Valeu os casais Boa equitiliano Boa abraça pra Boy Léo E coração Pra suas primas Andresa e Andréia Também Faldery Grafite Os mereteiros, né Também Neném Galinha E Vanaldo Pé de plano Bira Wilson Pembo Gil Canidé O porquinha Nego Torrado Também Boy Maribon E a galera Do Jardim Lola Luciano Lagatija Rosário Março Marcelo Ninho Vertinho Toda a galera Um abraço Vamos nessa gravando Estúdio Hércules Som Rodrigo Bomba Gravando tudo ao vivo E meu amigo Canário E o Kelson Vamos lá Juru Romeu Kotó Peixinho Nido A galera Do merete Da 7 Se liga Quando você vem Pra pagar o fim de semana E o fim já está tudo bem O risco durou com cana É que nem Eu sei que é oral Tudo que eu faço Eu vou sair fora E já mando Nosso ar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mal Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Terra Meu céu Meu mal Tugu-tugu-tac-tum-du Tugu-tugu-tac-tum-du Yeah Tugu-tugu-tac-tum-du Tugu-tugu-tac-tum-du Do merete Quando você vem Pra pagar o fim de semana E o fim já está tudo bem Tudo com cana É que não sei ignorar Tudo que eu faço Depois vai embora Me dá pra nós Mas eu quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Eu já tinha tentei morrer Mas o que eu já achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo Quero te envolver ficar comigo Estou alucinado, o corpo chegou a olhar Vou ao fundo até te encontrar Eu te amo demais, você é minha paz Quero te amar tudo de novo comigo Faz, faz Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar 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 Valeu, Esparroso! Valeu, Esparroso! Meu irmão tá desaparecido, né? Valeu também o Fábio Segurança. Valeu, Fábio! Um abraço pra você. Legal. Também o Boivás do Morro. Valeu, Gilciê, Touro. E também valeu, Laércio, Janaína, Samilda Kiko, Estúdio JC. Também o Fabinho Luziano Nino, que vai curtir o som aí. Também Carlos Sons, Job Fitas, Kelson Fitas, Gilberto Gravações, Rodrigo Bomba, Adriano Fitas, Jorian, Ricardo, Charles, Rocha Son, Roberto Gravações. Também Bolinha Gravações, Júlio Bomba e Gilberto Gravações. Valeu, galera que estão gravando aí a banda Grafite. Também o Sexto Fista, Beto Ciccone, Paulinho Badboy, Sardinho Douglas, Wasto, Tito Rui, Sérgio e Flávio. Valeu, Salmi! Valeu, Wasto, Célio! Valeu, Anderson! Valeu! Também a galera de Nova Descoberta, Mauro. Também o Matso, que tá aqui atrás, hein? Um abraço pra você aí, tá legal? Também o Borboleta, de muitos anos. São aí, valeu, Borboleta! Vamos nessa! Valeu, William! Vamos nessa! Tchau! 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 Um, 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 um. Valeu galera do Amarante e Iga Pau, quem quiser procurar essa fita e encontrar com Carlos Son na feira de Iga Pau, ok? Uh, ligando galera, foi lá Fábio, segurança! Valência Farroso, dona galera amiga aí meu irmão, filho do Farroso João Paulo, E a mãozinha pra cima, galera A mãozinha batendo palminhas E bota, bota Vai lá, mocegão Eu quero ouvir, vai Bota, bota E mais, salto, e mais, salto E boy, bar Lido, cabeça Boy, roll, som Mico, preço, bolha, mala Marcio, nao E boy, maura Johnny, Mary, Alex Olha, boy, branco Big boy Young, bolinha Ricardo, Vasco Burra, preta Boy, Sérgio Boy, Robson Boy, Chico Boy, Jutson E a palminha Vai Boy, pá Fala, babozinha E a galera do Jorge, Fernando Boy, Barroso E o boy Grilo, boy Boy, Rafa Boxeira Carla, boy Vem Saltaruga Boy, Juru Pipinha, boy Júlio Pombão E boy, Chico Boy, Barroso E Kleber Boy, cadeado Bobeirinha Boy Boy, Pense Lido, cabeça Um ócio Tu vai É do Triclone Lê, 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 lê E a galera Vai Vai, boy Que ela Miquel Lê, 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 lê Miquel Bobeirinha, boy Júlio Mel Fala, boy Cobra Lê, 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 lê Por enganar o meu desejo Só você, vai Você é tudo o que vejo Vai lá, galera Você é tudo o que vejo Vai lá, Bé, Ciclone Vai, vai, vai Lê, lê, lê E a segurança aí Batendo o pão mesmo Vai lá Lê, 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 lê Simbora Lê, 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 lê Cuida pra arriscar minha calça Lê, 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 lê Pouco me importa o passado Fala, galera Quero o pão de te abraçar Você é tudo o que vejo Oi, por esse amor Oi Fala, Maura, vai Oi Esse amor Tudo baila Tudo baila Tudo baila Todo mundo É tudo o que chega Vai, Maura Oi, negão Ah, ah, ah Ando isso, boy Ah, ah, ah Ah, ah, ah Perto, Ciclone Vai Ah, ah, ah Que que é coca Abre a boca Vai, palminha Vai E as palminhas Agora a mãozinha pra cima E batendo palminhas Vai, ah O mundo negro Não tem negritude Desluma de você Magnitude Integra no canto Toda a massa Que vem para Pra ser agitado Tal voto se mostrou Mais alerta E o afolô Tu já pintou O leleleô O leleleô E ae a E ae a Ti Leleleô Vocês, galera Leleleô Vala, Alex, sapo E ae a E a E a E a E a E a E as palminhas De novo pra cima Agora Vai lá Vai lá pro Eclésio Por favor Já galera Pra abrir os portões Aí, né Isso aí Pra abrir os portões Galera Pro pessoal Que a gente já vai embora Agora, a gente vai pra Macaíba agora, vai lá pro Chico, vai Junto, vai Jefferson, Young, Young e Golinha, Boa e Maura, Boa e Nali e Madison, lá de Nova Descubé, Alex, Bacélio, falou, Olha, antes de tocar a última música, a gente lembra que está em Macaíba daqui a pouquinho, tá legal? E a gente agradece aos dias do seu Ricardo, e a gente pede ao pessoal aqui do ginásio Machadinho para abrir os portões, ok? Pra galera sair na paz e numa boa, ok? E a gente avisa ao público presente, ok? Que sair com calma, ok? Porque tem bastante camburão lá fora, pra galera que não proceder na rua, tá legal? E a segurança lá na época da tranquilidade a vocês. Valeu, Fábio! Valeu, galera! Vamos nessa! Ok? Então vamos tocar a última música pra galera, uma boa, valeu, Boa e Lombardo, Boa e Cadeado, o também o Boa e da Mala, o Miquel, a Boa e da Anderson, também o Boa e Gelson, Lombrado. Boa e Lombrado! Também o Boa e Pesce, o Bibilo, com a gente, ok? O Nixon, Boa e Simone, Boa e Alain, meu amigo Sparroso, Moreia, toda a galera, um abração! Valeu, Boa e Cobra! E também o Boa e Gela! Valeu, Boa e Gela! Vamos nessa! Anilson, vai, meu irmão! Valeu, sua presença! Amor, corcheia! Vai, boa, dine-a! Vai, quer! Vai, quer! Vai, William! Aí, te voi! Robinson! Vai, que via! O amanhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu O anjo anunciou que brilhou que a fia Alice chegou E o fim do apatite chegou O amanhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu O anjo anunciou que brilhou que a fia Alice chegou E o fim do apatite chegou Café milê, aê, o luto, o repensão O anjo é do gandim, fecho que o malião Fecho que o xalopão, o gato é seu tontom Pro manter a livre, livre a única do sul Segura a copa! O amanhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu O anjo anunciou que brilhou que a fia Alice chegou E o fim do apatite chegou Salve o vilê, aê, o luto, o repensão O anjo é do gandim, fecho que o malião Fecho que o xalopão, o gato é seu tontom O anjo é do gandim, fecho que o malião O anjo é do gandim, fecho que o malião Fecho que o xalopão, o gato é seu tontom O anjo é do gandim, fecho que o malião Fecho que o xalopão, o gato é seu tontom O anjo é do gandim, fecho que o malião O anjo é do gandim, fecho que o malião